A segunda temporada de Jujutsu Kaisen vai estar disponível dia 6 de junho, é isso mesmo. Se vocês querem saber onde e como assistir Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, fique até o final desse vídeo e desde já deixe seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa Tropa Nerd, galera, que cresce a cada dia mais. É sério, galera, não saia do vídeo, senta se inscrever e deixar seu like. A minha meta até o final desse mês de julho é bater aí, galera, 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar a bater essa meta. Falar de tudo isso, bora começar. Bom, galera, primeiramente, para vocês entenderem todas as histórias de Jujutsu Kaisen da segunda temporada, eu vou explicar rapidamente para vocês, porque vocês vão assistir aí o primeiro episódio da segunda temporada e não vai entender nada, vezes nada. Vou explicar para vocês mais ou menos o que acontece com toda essa história e, obviamente, a cronologia para vocês assistirem Jujutsu Kaisen, a segunda temporada. Então, vamos lá. A primeira temporada, galera, ela encerrou aí, basicamente, algo que a gente já tinha em mente. Quando Itadori, aí seus amigos chegaram no ápice, digamos assim, de sua força até o momento. Digamos aí, teve a morte do Itadori e tudo essa repercussão toda, mas não foi algo de finalizar a primeira temporada. Eles sinalizaram aí com todos fazendo aí o seu ápice da primeira temporada. Até mesmo o Megumi mostrou aí sua expansão de domínio e tanto que eles enfrentaram aí maldições poderosíssimas para essa primeira temporada. Depois disso, lançou o filme de Jujutsu Kaisen Zero, onde conta aí a história de Yuta. Então, no caso, galera, para vocês entenderem, o certo, na minha visão, na minha percepção, que eu entendo, é você assistir Jujutsu Kaisen Zero, depois vocês assistirem Jujutsu Kaisen a primeira temporada e depois a segunda temporada. Buck, eu assisti a primeira e depois Jujutsu Kaisen Zero. Não tem problema. Mas o correto é vocês assistirem Jujutsu Kaisen Zero, depois a primeira temporada. E se você quer dar uma refrescada, volta a assistir Jujutsu Kaisen Zero e depois a segunda temporada. Porque muitos personagens que tivemos, aí no caso em Jujutsu Kaisen Zero, irão aparecer nos primeiros episódios da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E Jujutsu Kaisen segunda temporada, ele não começa aí, digamos, com o Itadori e seus amigos. Ele começa aí na aventura da juventude de Saturo Gojo. Antes dele ser aí, no caso, esse feiticeiro extremamente habilidoso do que ele é atualmente. É isso mesmo. Ele tinha, ele era reconhecido, né, como feiticeiro bom e habilidoso, mas não da forma que é hoje que é o feiticeiro mais poderoso que tem aí no mundo de Jujutsu Kaisen atualmente. Então, digamos que conta mais a história dele quando ele é um aluno e aí com seus amigos e assim tem as suas missões. É uma história que se passa anos atrás da história atual aí de Itadori. Na verdade, até recapitulando a vocês, se fosse realmente pra vocês assistirem Jujutsu Kaisen, vocês assistiriam aí essas primeiras partes da segunda temporada que tem bastante, bastante episódio, porque teve muitos capítulos aí, digamos, contando um pouco da juventude de Saturo Gojo, até mesmo como ele se tornou esse feiticeiro de alto escalão do que ele tá hoje. Porque nesse momento, nessa época que irá mostrar a segunda temporada, a juventude de Gojo, um certo momento, uma certa missão, é onde vai nascer aí o Saturo Gojo verdadeiro, que a gente conhece o ápice do seu poder. E essa segunda temporada, galera, é esperado por todos os fãs aí do anime de Jujutsu Kaisen. Eu acredito que vai tá aí num top 3 do anime dos anos novamente, porque Jujutsu Kaisen ano passado, galera, foi um sucesso tremendo, tremendo, tremendo. E principalmente aqui no canal, muitas pessoas gostam desse anime, assim como eu curto bastante Jujutsu Kaisen. Eu vi tanto o primeiro legendado, eu gostei tanto do anime que eu tive que ver dublado pra ver como estava sendo a dublagem de Jujutsu Kaisen. E Bucky, onde vai passar? Como é que vai ser? Então, galera, primeiramente vai ter legendado, né? Eu acredito que a parte de dublagem dele vai ser bem mais rápido do que Demon Slayer, porque não sei o que acontece, Demon Slayer é o único anime que eles demoram pra trazer a dublagem. Os outros animes, digamos, tá no episódio 5 legendado e já tá no primeiro episódio dublado. Eles trazem a dublagem bem rápido. Eu acredito que Jujutsu Kaisen será da mesma forma, porque a primeira temporada, tanto que eu já tava praticamente no episódio 15 e tinha o episódio 9 já dublado, então eles vão trazer a dublagem de Jujutsu Kaisen muito, muito rápido. E acontece também, galera, que a única retentora do anime aqui no Brasil, como todos já conhecemos, é a Crunchyroll. Então aí no dia 6 de julho vai estar liberado para todos os assinantes da Crunchyroll Jujutsu Kaisen, a segunda temporada. Se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou aí dessa segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!